Fala aí galera Oi gente, inscreve no canal do Rafael, não esquece de deixar um like hein Rafa, você saiu do grupo Entra aqui no meu grupo Entra aqui no meu grupo É, eu não achei o seu canal no Youtube Ah, vou ficar planta aí Eu vou ficar pronta aqui também Eu vou ficar pronta aqui Já apertei, pronto Agora fica pronto Qual que é o título da live Eu acho que é mais fácil pelo título Ai Eu pensei live do Rafael e não achei O nome do canal é Pedro Ferreira né Ele carregou Isso não existe Ah, eu realmente não sei Eu nunca não sei Eu somente um Eu passarinho O YouTube ainda não te divulgou pra mim. Depois, bora jogar Free Fire. Bora, forte, sugadas! Bora, autoridade. Ah, mano, você disse o fundo saudável, agora é a autoridade. Sei lá, pode ser a autoridade minha. Já tô queijando. Eu 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 tô queijando. Opa! Opa! Eu tô queijando. Eu tô queijando. Eu tô queijando. Eu tô queijando. Outro K'Panga. Pra que você vai atirar no K'Panga, criatura? Opa, eu vi um outro cara. Eu vi um cara. não importa se tem cara ou não, pega o meu cartão, só se subir escada, mano eu achei cara não, Rafa, não vem na campanha, não vem na gente esse foi o cara que me matou, esse é o time esquina Rafa, eu vou pegar muita view, dois malucos de mamu, um de mamute, um de default e o outro de oceano, vai pegar muita view sim pelo menos tem que ter uma skinzinha mais decente, não é? Rafa, tchau, eu vou morrer, eu vou morrer Rafa, tchau, 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 tchau Rafa, me ajuda, tô com muito, ah, não tô com muito tá no meu cartão ele tá tão perto do meu cartão você passou por uma arma mística, velho vem no modo replay eu vou voltar pro logo, vê no modo replay, você passou pela tampção mística é pra eu voltar logo? a tampção mística tava do seu lado, velho vê no modo replay já tô entrando aqui no modo replay já tô aqui no modo replay vai lá no modo replay vai lá no modo replay vai lá no modo replay aqui eu vou ver aqui já tô vendo aqui o momento exato que eu pulei aqui aqui foi na hora que eu abriu cada pedra você viu a Thompson? eu já fiquei aqui eu já tô do lado e você também velho, se você tivesse tampção mística, um cara você ia matar velho tipo, você só acertou a bala na cabeça se você acertar a bala na cabeça com a tampção mística você já matava dois caras velho pra jogar esse campeonato de área de fama eu precisava de ETF, eu não sabia disso oi, oi, oi 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 Rafa, você tá gravando ainda, né? Eu acho que é um pouquinho exagido, sabe? Não queria falar nada. A Julie também nasceu, não, a Oceane nasceu, cadê o Rafa? Ah, tá aqui. Olha que minha dança favorita, olha que minha dança favorita. Da live deve estar imaginando que eu sou gemado, mas não, eu só ganhei mil rebunks de uma vez com esses mil rebunks eu comprei vários detalhes, aí eu economizei pra comprar esse. Já vou colocar aqui meu hack, quer dizer, já coloco. Mano, o que que tá acontecendo? Rafa, eu tava bugado, tava muito bugado, tava muito bugado, tava muito bugado. Ai, não, 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 não! Tchau, gente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 palavras, mas dessa vez o jogo virou, você foi mais cagão do que eu, mas lembra, seu jogador foi eu cagão, vamos ver quem é mais cagão, com certeza é o Rafa ou o Arthur, e eu não faço quase nada, faz pouco tempo que eu jogo Fortnite, mano, opa, esse tiro foi sem querer Rafa, esse tiro foi sem querer Rafa, é sério, acredita em mim, vai pegar corte no inferno velho tá apertando as versões do rato e pronto meu Deus do céu, tava no baixo, tava trabalhando Rafa, eu te falei, cuidado não, não tem estudo não é necessário não não E aí honrar que não tem essa não é não é porque desativou meu rato que vai de novo já ativei aqui meu rato, to ativando a câmera, olha aqui naquela outra partida vocês deixaram ganhar não tava não, o rato não era rato, era L2 deixa, deve ser igual o rato agora eu vou atirar meu rato e pronto cuidado, deixa eu pegar meu rato rapidinho gente eu vou testar um negócio aqui seu sujo sujo oh, vou ativar meu melhor o Arthur é tão engraçado oh, Rafa agora, Rafa agora é sério, toda vez vocês desativam meu rato, agora falei que você ia ver o que é rato quando eu espregar minha boca na sua cara tô ativando aqui meu melhor, 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 melhor tá demorando pra ativar, aí ativei e veio meu melhor, 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 melhor o Arthur, essa corujinha não tá aguentando mais, ela quer dormir, não tá aguentando mais o barulho dos tiros das armas, tá aguentando mais acho que ele tem meio boa, S eu enquanto eu caminho irei Rafa, não, então eu vou botar tá aguentando mais de hum, death rafa, eu tô com o meu melhor, 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 idô, rafa cuidado chora mais meu rafael só vem matei o Arthur agora só falta o Rafa é falta na verdade rapel é você é quando tá me dando cabelete do nada arma teleportou para minha cara e isso é ele tá me dando em você é a minha cara velho Pedro, eu ativo meu hack lá agora não, eu só vou fazer essa partida aqui Tudo bem? Bora jogar? E se você baixar League of Legends agora Jogar seu partido Tá, eu vou matar o Arthur aqui de uma vez Não até hoje Na verdade eu acho que é um dos books mais apelão aí do Fortnite Que é o I me assiste para PC Mano, só que é uma versão da minha opinião mais apelão Quase matando o Arthur Cara, imagina você cair no subúrbio estrelado Abrir uma estrela em apenas um sniper Sendo que tem um cara do seu lado Mas eu vou mostrar para vocês Como que você vai evitar esse risco Simplesmente abrindo uma estrela E ela vai dropar dois itens para vocês Provavelmente um deles não será a Sniper né Esse bug é bem simples galera Você precisa de uma estrela que ela esteja em um local onde possa ser quebrado Então você vai deixar esse local aqui frágil Não quebra, senão você vai perder a sua estrela Abra a sua estrela e quebra esse local imediatamente Simples assim Horizontal e vertical 1 Você vai vir aqui e vai zerar o reforço de movimento Vai deixar os dois zerados Aqui você pode deixar da forma como que Agora eu vou ativar o meu pior e o L2 Agora eu vou ativar o meu pior e o L2 E também ninguém me mata o Arthur Enquanto você ativar o L2 Eu vou matar o Arthur Eita mano Eita mano Que legal O que legal O que que é seu nome? O Arthur O que é seu nome? Fala rapaziada beleza? Aqui quem está falando é o John Rambo Bom, antes de tudo eu queria falar para vocês não usarem isso que eu ensinava pra vocês como um meio de, vamos bem dizer, vantagem contra os outros players. Galera, o que vamos listar nesse vídeo hoje é o princípio da consciência genérica. Eu configurei o controle no mouse, galera. A opção dos controlinhos com a engrenagem e ativar o insiste no máximo. A potência... Rafael, não me mata. Eu vou mexer nas minhas configurações. 100% e de um aplicar, tá? Cuidado, hein, Arthur. Eu acho. Hoje eu tô ativando o L2, né? Eu acho. Eu tô ativar o L2, né? Eu tô ativar o L1, né? Rafaela, eu sei que aí depois você vai na movimentação aí tem alterar disparada e disparada por padrão aí você vai aí você desliga disparada por padrão e liga o alterar disparada aí você vai ligar o L2 Rafa agora é super mega sério Rafa agora é super mega sério Rafa eu não uso L2 eu jogo um jogo limpo enquanto vocês não sujo Rafa Rafa eu vi um negócio aí eu acho que eu já tive meu rap é sério um negócio aí eu acho que eu acho que eu já tive meu rap é sério um negócio aí tá claro que tá eu tô com 100 de vida agora cara eu não uso L2 sério agora eu deixei meu edit no máximo agora quero ver se ele segurar aqui ó ó gente ninguém me mata que eu vou mexer no negócio né Mano os 2 tá querendo me matar é isso vai ficar assim agora eu não bem para cá vem para cá eu deixo vem gente vocês não tem coragem vocês não tem coragem de vir aqui eu acho que eu tô tô com medo de mim alguém tá com medo de jantar você não me viu Uuuuuh! Ah! Ai! Ah, tem um negócio aqui, tem um negócio aqui. Eu acho que é um negócio de matar. Acha apressade. Rafa, eu te vi, eu tô vendo até o Arthur. Pode acreditar. Rafa, eu te vi, eu tô vendo até o Arthur. Eu te vi, eu tô vendo até o Arthur. Pois eu vou matar ele agora. Você tá vendo quem? Eu? Vai. Oi. Danela. Danela. Acabou a minha munição. O Arthur era me matando a picareta. Mariana. O Arthur era me matando a picareta. Vai. 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 Eu tinha deixado o Rafael, o Samuel, seis de vidas. Mas eu vou até você, eu acho. Eu não, eu não, é porque você ainda estava construindo meu filho, é porque você ainda estava construindo né, aí por causa que eu atravessei a parede. Eu não vou ver com a arma, não. Ai, você está escrito, você está escrito. Eu aproveito que eu estava fazendo, eu não vou gravar você. e aí o 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